Música Estamos de volta aqui no Estádio Olímpico, intervalo de partida, você vê aí a velha casa do Grêmio, o Grêmio que vai vencendo neste primeiro tempo, 1 a 0 sobre a equipe do São José, gol marcado pelo Elano de pênalti, na marca dos 24 minutos, vai quebrando a invencibilidade do São José, que em 4 jogos havia conquistado 12 pontos e agora vai perdendo o jogo aqui no Estádio Olímpico, inclusive o São José sofreu seu primeiro gol na competição, vamos ver como foi essa primeira etapa agora com os melhores momentos. Olha o Grêmio, vem chegando pela direita, é boa chance, o chute cruzado, pegou o goleiro, espalma Vitor botando a bola para escanteio, olha o Grêmio chegando de novo, o Ilhan José bateu, um foguete, a bola passou por cima, olha o Grêmio chegando, a oportunidade, o chute, pegou Vitor, salvo ao goleiro do São José botando a bola para escanteio, Elano vai conduzindo a bola para Zé Roberto, tentou o giro, caiu, é pênalti, foi puxado pelo braço, Zé Roberto é pênalti, vai ter cartão amarelo, vai autorizar André Cieslak, Elano vai para a cobrança, já autorizou, partiu Elano, perna direita, bateu no poste, voltou para ele, guardou, Gol, 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 Elano, camisa número 7, 1 para o Grêmio, 0 para o São José, foi assim que o Grêmio venceu, está vencendo parcialmente a equipe do São José pelo placar de 1 a 0, um jogo em que só o Grêmio quis jogar no primeiro tempo, o São José ficou muito atrás, um jogo em que a arbitragem foi bastante enrolada em alguns lances, mas a vitória é totalmente merecida até aqui, né Mário? Sem dúvida, foi merecida, o Grêmio teve muito mais volume de jogo, atacou mais, controlou o jogo, não foi ameaçado em nenhum momento, teve nove conclusões, o São José teve dois chutes de longe, por cima, sem nenhum risco, teve aquele, teve chance com o Leandro, teve chance com o Elano, teve com o Zé Roberto, teve com o Willian José, até que fez o gol no pênalti. Naquele pênalti, o árbitro tomou a decisão correta, ele viu que a bola desviou na mão do goleiro, ao contrário do auxiliar, e validou o gol, correto. Depois ele se atrapalhou a partir do momento em que o Leandro botou a mão na bola. Talvez até o assistente tenha deixado ele inseguro depois do lance do pênalti. Talvez, talvez até tenha deixado ele inseguro. Quando ele viu, ele tirou o cartão, e quando viu que era o Leandro, que já seria o segundo cartão importante, seria expulso, ele guardou o cartão. Isso aí que irritou o banco todo do São José. Depois, ele se atrapalhou em dois outros lances, sem ser em grande significado, mas espero que ele volte a ser da primeira parte do primeiro tempo, né? Um árbitro seguro, correto. O São José, a carência do São José passa por quê? Por que o São José não está conseguindo jogar na partida, Mário? Uma das razões é aquela que o Pissimi falou. O São José não está conseguindo manter a bola. Ele se atrapalha muito na saída, ele tem uma grande dificuldade para sair de trás ali. Não mantém a bola, está muito recuado. Os jogadores, os atacantes, quando pegam a bola, são cercados por quatro, cinco jogadores do Grêmio, perdem em seguida. Não consegue arriscar, não consegue ameaçar o Grêmio. Portanto, ele vai ter que organizar muito esse jogo de meio campo, talvez liberando um pouco aqueles dois volantes que marcam o Zé Roberto e o Elano, para ir um pouco à frente. Senão, se ficar recuado assim, ele perde o jogo. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais repercussão desse primeiro tempo e já com a sequência da segunda etapa de partida, sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Até agora, um para o Grêmio e zero para o São José. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Estamos de volta aqui no Estádio Olímpico Monumental. Você está acompanhando o Campeonato Gaúcho de 2013, a sexta rodada. Aqui, no jogo que estamos acompanhando, o Grêmio vai vencendo pelo placar de 1 a 0, ou marcado pelo Elano, cobrando o pênalti ainda no primeiro tempo. O técnico Wanderlei do Xemburgo deve promover algumas trocas no segundo tempo, até porque o Grêmio ainda está dentro de uma pré-temporada, tanto que vinha poupando seus jogadores titulares. Então, jogadores como o Elano, o Zé Roberto, que o ano passado sofreram com desgaste muscular, de repente vão ser poupados nesse segundo tempo, né, Mário Marcos? Talvez, sim, até porque muito do jogo do Grêmio passa pelos dois, né. Hoje eles foram bem marcados e mesmo assim participaram da jogada do gol, que resultou no gol. São jogadores importantes e o Grêmio não está treinando, evidentemente. Mas um jogo como esse serve de preparação para libertadores, que é o que interessa para o Grêmio, né. Dia 14 ele já estreia na fase de grupos, portanto precisa pensar nisso. E é exatamente por essa razão que o Vandeleiro Xemburgo administra. Reserva num jogo, titulares com reservas no outro, titulares apenas, para exatamente se preparar adequadamente para esse jogo da Libertadores, que é o que importa. Muito bem, a arbitragem já está de volta ao gramado. Aí você vê os assistentes checando ali a condição das redes, como se faz sempre no intervalo ou no primeiro tempo. O André Cieslak já está no centro do gramado. E agora estamos pelo aguardo das duas equipes retornarem também para a etapa complementar aqui no Estádio Olímpico. Você vê o torcedor aí que vai revivendo o Estádio Olímpico Olímpico, que era para ser fechado logo depois do Grenal do Campeonato Brasileiro. Já é o segundo jogo que estamos acompanhando no Estádio Olímpico nesse Campeonato Gaúcho. E a possibilidade, teremos mais um marcado, né. Temos mais um marcado que vai ser contra o Santa Cruz na próxima quarta-feira. Ainda há a possibilidade de outros jogos serem transferidos para cá. Até porque o Grêmio cuida muito da preparação do gramado da Arena para a sequência do ano, né, no novo Estádio do Grêmio. Aí estamos com a imagem do Grêmio na boca do túnel, já pronto para voltar. E o Novo Hamburgo já vai vencendo por 3 a 0 a equipe do Canoas. Ameiro Grêmio voltando com pelo menos uma alteração. A entrada de Yuri Mamute. Já já confirmo as alterações. Como é que o Grêmio volta? São José que ainda não retornou ao gramado. O Novo Hamburgo que é do grupo do Grêmio. Vai vencendo, vai chegando aos cinco pontos, assim como o Grêmio. E com esse 3 a 0 aí vai reduzindo o saldo, que era de menos 5 para menos 3. Vai diminuindo um pouco o prejuízo do time do Novo Hamburgo. Aí você vê os jogadores voltando, Marcelo Groi. Vai indo ali para a sua meta. O Grêmio vai ter uma alteração. Vamos falar com quem entra, então? Vamos lá, então. Yuri Mamute, camisa 18, entrando no lugar do Leandro. Yuri, o que pediu o Vanderlei nessa segunda etapa? Até falando um pouco sobre essa oportunidade, jogando com o time principal nesse gauchão. Pediu para eu manter a calma e jogar no futebol. Nada mais que isso. O que mudar para esse segundo tempo, até para manter esse resultado? Vou entrar para ajudar o time, o time está bem. Estamos trabalhando bastante a bola. E as oportunidades que tiver, eu vou tentar fazer o gol. Yuri Mamute, camisa 18, que entra no lugar do camisa 11, Leandro, no Grêmio. Essa é a única alteração do técnico Vanderlei do Luxemburgo. Yuri, que é uma promessa aí da base do Grêmio. Um atacante entra aí para substituir. Então, o Leandro, aquele do lance ali que acabou gerando um pouco de reclamação por parte do São José, quando o André Seslac foi dar o cartão amarelo e desistiu. E assim o Luxemburgo muda a característica do seu ataque, né, Mário? Muda, mas é inteligente. Porque ele viu que o Leandro quase foi expulso. E agora, com a pressão do jogador de São José, provavelmente na primeira chance poderia ser expulso de novo. Então, popa, evita esse risco, bota o Mamute, já testa o jogador jovem para ver o que ele rende junto com os titulares. Aí, a gente viu antes ali os jogadores do Grêmio batendo aquele papo com a arbitragem no centro do campo. Aí, de novo, ó, o André Seslac, o Zé Roberto, o Marco Antônio. Vão ali trocando aquela ideia no centro do gramado, aguardando o retorno também do time do São José. Que, pelo visto, está tendo um longo papo com o técnico Agenor Piscinim lá dentro do vestiar. Precisa conversar muito para acertar o time, né, Mário? Exatamente. Pelo primeiro tempo, olha, tem que ter muita conversa para reorganizar o time, fazer com que a defesa consiga sair jogando sem dificuldades de trás, fazer com que o meio campo se adiante um pouco mais para ajudar o Lucas. Enfim, tem muito a consertar o Piscinim no time do São José. Agora sim, voltando a equipe do São José para o gramado. Ramiro, ó. E daqui a pouco a gente confirma se tem alteração também. Vamos lá, Thiago Mourão. Enquanto vai entrando a equipe do São José, vamos aproveitar para falar com o Elano. Ele que marcou esse gol, o segundo gol dele na temporada, o primeiro gol no galchão, evidentemente, que é o primeiro jogo do time titular. Qual a importância de começar esse ano aí, marcando gols importantes para o Grêmio? O importante é começar a vencer, né, independente de quem faz gol, eu fico feliz de estar fazendo os gols, né. E algumas metas esse ano minhas eu estou tentando buscar junto com o grupo e está sendo positivo esse comediato. Aí, Elano, autor do gol no primeiro tempo, que vai dando até agora essa vitória parcial 1x0 para o Grêmio. E agora é a vez dos jogadores do São José conversarem com o árbitro da partida, o André Cieslac. Vão ali reunidos no centro do gramado, Kleber Oliveira, o Lucas Gaúcho, o Alisson, o zagueiro Gustavo, certamente reclamando daquele lance envolvendo o atacante Leandro, que inclusive já nem está mais no gramado. Já foi substituído pelo técnico Wanderlei Luxemburgo. Entrou já o Yuri Mamute, que veste a camisa de número 18. Uma expectativa também do torcedor do Grêmio, o Mário Marques, é com a presença do Bertolho, né. O torcedor do Grêmio tem muita simpatia pelo Bertolho. Esse é o jogador mais comentado em redes sociais, sem dúvida. Sempre há torcedores perguntando quando ele volta, o que há com ele, por que ele não joga. Ele passou dificuldades físicas sérias, longos tratamentos e agora está na reserva, pelo menos. Ramiro, o São José que retornou já ao gramado, agora o técnico Agenor Piscininho está atravessando o campo, então, de contas, o vestiário do visitante fica lá do outro lado, então ele está atravessando lentamente, aproveitou para falar ali um pouquinho com o André Cieslak, lembrando que o São José volta igual para esse segundo tempo. Vai apitar o jogo, a bola vai rolar para a segunda etapa aqui no Estádio Olímpico Monumental. Sexta rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio vai derrotando o São José pelo placar de 1x0. Apita o André Cieslak, agora é bola rolando, segundo tempo de jogo. Saída para a equipe do São José. Já rebate lá de trás o Pará, mandando bola para arremesso lateral. Lembrando que já temos encerrados. Cruzeiro 0, Juventude 0, Caxias 3, Esportivo 2, Passo Fundo 2, Santa Cruz 2 está em andamento. Novo Hamburgo vai vencendo 3x0 Canoas e tem gol, tem rede balançando. Santa Cruz volta a marcar e fica mais uma vez na frente do Passo Fundo. Santa Cruz 3, Passo Fundo 2. O jogo é no Vermelhão da Serra. O Passo Fundo vai perdendo para o Santa Cruz em casa. Diego Telles foi o autor do gol. Olha o Grêmio chegando. Bola para fora em escanteio para o Tricolor pela ponta esquerda. Aí o Thiago Matos, que até tentou evitar a saída pela linha de fundo, botar para a lateral, mas não conseguiu. Rodado de muitos gols pelo Campeonato Gaúcho. Só no jogo Caxias, Esportivo, Passo Fundo, Santa Cruz, são 10 gols marcados. Vai para a bola o Elano, autorizado. Levantamento baixo, meia altura. Está ficando a bola ainda com a equipe do Grêmio. Mais uma vez o Elano, tentou o drible e perdeu. Vai tentando sair de trás o São José. Esse aí é o Luizinho. Foi derrubado, a falta foi marcada. Derrubado pelo Pará. Está pedindo bola na esquerda aqui. O Alisson Gustavo prefere tocar a bola no meio. Aí o Alisson. Descebeu de volta. Pressiona muito o time do Grêmio. Marca muito o time do Vanderlei do Xemburgo. Mas o Alisson conseguiu se livrar. O Everton tentou devolver para o Alisson. Pará, recuperou para o Grêmio. Elano. Vira o jogo buscando Yuri Mamuti. Não conseguiu ficar com a bola. O São José sai jogando. O Everton. Tocando ali com o Bruno Martins. Esse é o Thiago Matos. Pelo lado esquerdo, Douglas. Isso tudo no campo de defesa do São José, que não consegue furar o bloqueio do Grêmio. O Grêmio marca muito. Kleber Oliveira agora virou. E virou bem o jogo. Mamuti. Tocando bola. O Lucas Gaúcho tentou passar. A bola voltou para o Thiago Matos. Levantou para o meio da área. Ninguém por ali. Sozinho o Marcelo Grêmio fez a defesa. Toque para Elano. Boa bola para o Yuri Mamuti marcar o impedimento. Levantou a cabeça o Elano. E o José Eduardo Causa flagrou o impedimento. Ele está bem ali pertinho do Vandeleiro Xemburgo. Vamos ver de novo o lance. Na hora que bateu na bola, parece que está na mesma linha, né, Mário Marques? Na mesma linha. É aquele impedimento que marca certa, não marca certa também. Porque ele está na mesma linha, aí, para o segundo da S. Talvez, assim, o hábito vai dizer, não, mas tinha metade do corpo, da cabeça, na frente. Quer dizer, é detalhe, né? Vai para o arremesso lateral o São José. Já passamos dos três minutos do segundo tempo. 1 a 0, Grêmio. Alisson. Hugo. Esse é o Gustavo. Deixou a bola passar, vai atrás para buscar. Tinha que bater para frente porque estava pressionado. A bola está fora de campo, arremesso lateral. Alex Telles. Coloca a bola para frente. Yuri Mamuti tenta ali segurar a jogada. Conseguiu tocar. E um belo toque para Zé Roberto. Olha a jogada, entrou na área. Vai bater, bateu! E o guardou! E o guardou! E que gol! Zé Roberto! Zé Roberto! Zé Roberto! Zé Roberto para o Grêmio! Veja de novo! Veja de novo! Arrancou. Passou pela zaga muito rápido, bateu forte e botou no fundo da rede do goleiro Vitor. Ganhou o abraço do Elano. Ganhou o abraço do Elano. Um belo gol de Zé Roberto. Camisa número 10 do Grêmio. Muito cedo, a marca de 4 minutos e meio. O Grêmio amplia o marcador. Dois para o Grêmio. Zero para o São José, Mário Marcos. Grande lance. O Primo começou pelo Mamute, que ganhou no corpo do zagueiro e deu um toque por cima para o Zé Roberto, que ia entrar num corredor ali. O Zé Roberto soube aproveitar. Passou pelo meio de três jogadores do São José e concluiu muito bem. Novamente, a vitória do Grêmio passa pelos seus dois meias experientes. Amplia o marcador o Grêmio. Zé do gol, Zé Roberto! Vai caindo o último 100% do Campeonato Gaúcho, São José, aqui no Estádio Olímpico. Levantamento para a área, está cortando o Simon. Arremesso lateral para a equipe do São José, está aí o Thiago Matos. Colocou para a área. Caiu o jogador do São José, mandou seguir a arbitragem. Bola de novo para o Yuri Mamute. Yuri Mamute que escorou grande bola para o Zé Roberto marcar o segundo gol. E está lá brigando de novo por ela. Ramiro. Fala, Thiago. Zé Roberto, que é o mais experiente da equipe do Grêmio, tem 38 anos. E logo que chegou aqui no Estádio Olímpico, chegou aqui ao Grêmio, passou um tempo de jejum. Não marcava, o torcedor até reclamava que ele não conseguia marcar e deslanchar. Mas depois que marcou primeiro, passou a ser fundamental em grandes vitórias do Grêmio. Esse é o quinto gol dele em 37 jogos. O Zé Roberto, o Zé da galera. Bola para frente. O Grêmio recupera. Vai saindo com o Alex Telles. Abertura para o Yuri Mamute. Lá vem o Mamute, levou para a perna direita, limpou para bater. Bateu para fora, tiro de meta. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Caixa, mais de 60 mil pontos de atendimento. 2 a 0 o Grêmio. E o goleiro Vitor cobrando tiro de meta. Zé Roberto, autor do segundo gol. E essa vitória do Grêmio passa pelos seus dois melhores jogadores, né, Mário? Gol do Elano no primeiro, jogada com o Zé Roberto. E agora o gol do próprio Zé Roberto. São dois jogadores diferenciados. Foi o grande, é o som... Olha o Grêmio, bola para parar na ponta direita. Botou para o meio. A bola está sobrando, o Yuri Mamute guardou. Gol! Yuri! Yuri! Yuri Mamute, camisa 18 para mais uma avalanche no Olímpico. Veja de novo a jogada para o Pará. Em velocidade, rasteiro bateu para o meio. A bola desviou no zagueiro, no goleiro. E o Yuri Mamute foi ali oportunista para botar para o fundo da rede. Mais uma vez, Pará pela ponta. Bola para o meio. Mamute embaixo da linha, só para guardar. Aí o garoto, 17 anos. E o Grêmio vai tocando goleada. No último invicto do Campeonato Gaúcho, Mário Marcos. 3 a 0. Perguntar sobre os meias, né? Aí a importância do medo, um meia como um elano. Ele participou da jogada, deu o passe para o Pará. O Pará cruzou, a bola bateu no zagueiro. Enganou o goleiro, passou por baixo, por entre as pernas do goleiro. E o Mamute só completou. A vitória, o Grêmio, o futebol do Grêmio, passa por esses dois meias, sem dúvida. Zé Roberto, com essa idade, 38 anos, parece um garoto. E o elano, sem dúvida. Vai vencendo o Grêmio, vai goleando no estádio Olímpico. Aquele que era o último invicto, o último 100%. O líder do Campeonato. Até porque invicto ainda temos alguns times, mas... Era o último 100%. Aí vem chegando o São José, cruzamento para a área. Lucas Gaúcho, de cabeça para a defesa do Marcelo Grae. Amiro. Fala, Tiago. Se o Zé Roberto é o mais experiente, 38 anos, como você falou, o Yuri Mamute tem 17, é o mais novinho em campo. E marcou hoje o primeiro gol dele com a camisa do Grêmio no time principal. Está estreando, então, as redes, o Yuri Mamute no time principal. O Grêmio vai vencendo 3 a 0 aqui no Olímpico. Grêmio que vinha de três derrotas consecutivas no Campeonato Gaúcho. Vai se recuperando também no Campeonato. Bola para elano, no meio para Zé Roberto. Aí a dupla, infernal do meio campo do Grêmio. Jogando muita bola hoje. Pará. Alex Telles. William José tocando bola no meio para Marco Antônio. Esse é o Zé Roberto. O Zé da galera. Bola na direita. Vai para o cruzamento. Tocou para o meio ali o Elano. A bola desviada pela linha de fundo. Mais um escanteio para o Tricolor. Aí você vê o William José ali no meio da área. E esse é o goleiro Vítor orientando a defesa. Para a área o Simon. O Erle. Já já mudança no São José. Daqui a pouquinho vai mudar o técnico a gerou do piscininho pela primeira vez. Oi, Elano. Perna direita. O cruzamento. A bola ficou pingando dentro da área. O chute à direita. Melhor à esquerda. De novo Yuri Mamute. Premier FC. O melhor time do Brasil é o seu. Quilômetros de vantagens Ipiranga. Troque por passagens aéreas. Daqui a pouquinho Aldair no time do São José. Vamos ver quem vai sair. Qual a mudança do Agenor Piscininho. Luizinho, camisa 11. É ele que vai sair para a entrada do Aldair, camisa 17. O Aldair que marcou o gol do São José na vitória na última rodada. Contra o passo fundo. Então entrando Aldair 17 no lugar do 11. Luizinho. Está aí a substituição. Troca um atacante por outro. O Aldair marcou um golaço contra o passo fundo. E o técnico Agenor Piscininho tenta aí melhorar a sua produtividade ofensiva, Mário. É, ele tem que tentar alguma coisa. Porque o São José está perdendo por 3 a 0. E melhorcidamente perdendo por 3 a 0. Olha o Grêmio. Yuri Mamute. Na esquerda com Zé Roberto. De novo Mamute. Caiu no gramado. Sofreu a falta. É falta para o Grêmio pela meia esquerda. Passamos dos 12 minutos. Zé Roberto preparando para cobrar a falta. Vai chegando por lá também o Elano. 3 para o Grêmio. Elano, Zé Roberto e Yuri Mamute. 0 para o São José. Vai caindo o último 100% do campeonato. Autorizou o André Sieslak. Vai para a cobrança o Elano. Perna à direita. Ele fez o passe no meio. Para o Marco Antônio. Dominou, ameaçou o chute. Foi pressionado. Acabou tocando bola direto para fora. Tiro de meta que vai cobrar o goleiro Vitor. Está dando um mau contato aqui no sistema de alto-falante do estádio Olímpico. E o torcedor toma um susto cada vez que isso acontece. O maior goleador da história de uma edição do campeonato gaúcho foi o Baltazar. Centroavante do Grêmio. 28 gols no ano de 1980. Olha o Grêmio. Zé Roberto. Caiu. O Arthur mandou seguir. Entendeu que o Zé Roberto tentou cavar a falta. E o segundo maior artilheiro em uma edição do campeonato gaúcho é o Sandro Sotili. O interminável Sandro Sotili. Em 2004 defendiu Glória. Fez 27 gols. Um a menos que o Baltazar na edição de 1980. Já já. Rodrigo Paulista no São José. Sandro Sotili que vai jogar a segunda na gaúcha. Divisão de acesso pelo gaúcho de passo fundo. Está com 40 anos. Já jogou por mais de 30 clubes na carreira o Sandro Sotili. Bola para fora. Arremesso lateral. Um dos maiores goleadores da história do Gauchão. E esse sim é interminável. Esse é interminável. Ele sempre arruma um time. Sempre um time que está querendo impedir que ele termine, encerre a carreira. Arremesso lateral. No ano passado o Sandro Sotili jogou o campeonato gaúcho pelo São Luís de Juiz. No segundo semestre transferiu-se para o passo fundo. Ajudou o passo fundo a subir para a primeira divisão desse ano. E aí se desentendeu com a diretoria. Acabou saindo do passo fundo e acertando com o rival do passo fundo, o gaúcho. Aí a substituição está saindo o Kleber Oliveira, né Tiago? Exatamente. Kleber Oliveira, camisa 10. Ele que é um dos principais jogadores da equipe. Na verdade o Agenor Piscininho, na verdade, no meio da alteração, pediu para ele continuar em campo. Afinal de contas é um grande jogador. Depois da jogada ele sai para a entrada do Rodrigo Paulista 16. Será a segunda alteração, processada pelo técnico Agenor Piscininho, que você vê aí no detalhe. A sua camisa preta. Bola que está ficando lá com o goleiro Vitor. Kleber Oliveira tem sido o principal jogador da equipe de São José. Daqui a pouco o Mário fala, mas não esteve nos seus melhores dias. Hoje o camisa 10 do Zequinha. Bola chutada para fora, agora sim vai entrar o Rodrigo Paulista. Você está vendo aí no detalhe o número 16, ele mudou. Mudou a alteração, entra o camisa 16, Rodrigo Paulista, no lugar do 6, Alisson. Isso porque o Alisson, no lance anterior, estava sentindo lá do outro lado das cabines de imprensa, ele estava no chão sentindo uma lesão, talvez tenha pedido para sair. Então saiu 6 para a entrada do 16. Agora o Kleber Oliveira, assim como todo time do São José, não faz uma boa partida, né Mário? Hoje o São José foi muito mal, muito mal mesmo. Ele não pode ser esse futebol aí que garantiu 4 vitórias, mesmo considerando-se que o Grêmio é bem diferente dos outros adversários que ele enfrentou. Time grande, está com o time da Libertadores, motivado e tal. Mas ele deveria ter jogado um pouco mais, foi muito modesto o São José, pelo menos até agora. Bola com o Kleber Oliveira. Botando bola na frente para o goleador do campeonato, Lucas Gaúcho. Vem tentando descer o São José, vai tentando fazer a jogada aí o Aldair. Douglas, tocando na esquerda para o Everton, passa a ser o lateral esquerdo. Bola para fora, arremesso para o Grêmio. Aí no detalhe o Hugo. E o Agenor Piscinim segue reclamando da sua equipe. William José, fez o pivô, tocou na frente, tentava para o Yuri Mamute, bola longa demais. Pegou o goleiro, o Vitor já repousa a bola rápido em jogo. Na ponta direita tenta o Aldair. Foi para o drible, para cima do Simon. A bola desviou no zagueiro do Grêmio, permaneceu com o Aldair. Vem de novo. Tabelou ali com o Bruno Martins. Bola pelo meio, vem chegando o São José, olha a chance. Pelo lado direito, já fechou bem a defesa do Grêmio. Bola mais atrás, vai fazendo a jogada. O time do Zequinha. Thiago Matos. Tentou o drible, a bola foi direto para fora, arremesso lateral. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Vivo, aqui a cobertura vai aonde você for. Vem o São José com Thiago Matos. Campeonato Gaúcho 2013. Já vamos chegando a 18 minutos do segundo tempo. Você vai acompanhando em todo o Brasil e também no exterior com exclusividade. Grêmio 3, São José 0. Aí o Lucas Gaúcho. O artilheiro do Gaúchão tenta ir para cima. Acabou desarmado. Era ele contra quatro jogadores do Grêmio. Aí o Lucas Gaúcho. Toque de bola para Everton. Everton tocou a bola mais atrás para Kleber Oliveira. Na perna direita ele vai levando. Deixou no meio ali. Com o camisa número 8, Bruno Martins. Passou pelo Aldair, chegou a bola até o Thiago Matos. Veio o Aldair. Chegou para tocar a bola pela lateral. Yuri Mamucci ajudando a defesa. Segue insistindo lá pelo lado direito. O time do São José. Kleber Oliveira. Virou a jogada na esquerda para Everton. Já chegada do Pará. Recomeçou com o Douglas. Camisa número 16. Tocou ali. Rodrigo Paulista. E aí a falta de domínio do Everton. Bola para a lateral. Camilo. Fala, Thiago. Dá uma olhada só no contraste da partida. O Agenor Piscinim está ali na beira do campo. Como ficou durante todo o primeiro tempo. Ajustando a sua equipe. Reclamando. Tentando alguma alteração dentro de campo. Já o Vanderlei Luxemburgo sequer fica na área técnica. Está sentado, calmamente. Assistindo o jogo da Casa Mata. Ao lado do Emerson. Emerson Rosa. Emerson Puma. Ex-volante da equipe do Grêmio. Campeão da Libertadores em 95. Cruzamento para a área. Está afastando a zaga do São José. Vamos chegando a 20 minutos do segundo tempo. 3 a 0 Grêmio. Elano. Zé Roberto. Yuri Mamucci. Marcaram os gols. Aí o Marco Antônio. Hoje está substituindo o Fernando. Fernando que recebeu. Uma licença paternidade do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vai nascer o Davi. Primeiro filho do Fernando. Bola para Elano. Zé Roberto se movimentou. Elano bateu de canhota. Bola desviou. Pegou o goleiro. Segura firme aí o Vitor. Em mais uma chegada dos dois meias do Grêmio. Já já vem Henrique no São José. A última alteração. Outro atacante. Daqui a pouco no time do Agenor Piscini. O Mamute, o Mamute, que é de nome, é Yuri Souza Almeida. O Mamute do apelido tem algum significado, né? Porque como já viram no gol, ele tem 17 anos apenas e tem corpo de adulto há muito tempo já, né? Muita força o Yuri Mamute. Olha o Grêmio. Pará. Vem pela direita. Levou para a ponta. Pará. Cruzou rasteiro. Furou em bola o William José. Perde grande oportunidade. Caiu na perna esquerda. Ele furou em bola. Se lamento o William José. Mas olha que jogada do Pará mais uma vez. O toque para trás. O William José pegou ali no ossinho do tornozelo. Mais uma vez. Tentou bater colocado e acabou virando demais o pé, botando a bola para o outro lado. Olha o sorriso do William José. Podia ser o quarto gol do Grêmio, Mário. Fica ruim para alguém que é centroavante e tem como missão fazer gol, né? Mas acontece. A bola veio de lado. Ele tentou tocar de chapa e errou. Ramiro, só confirmando a substituição, então entrou 18, Henrique, ele que é atacante. No lugar do 19, Hugo, que é um meio campo. O Grêmio tem uma briga muito acirrada no ataque e o William José deve receber mais oportunidades. O André Lima está prestes a sair do Grêmio, não é, Thiago? Exatamente. Ele foi retirado da delegação. Seria titular hoje contra o São José, mas foi retirado da delegação porque está negociando com o futebol chinês. O Grêmio que deve anunciar amanhã a contratação de Wellington, que estava no Spartak Moscou. O clube russo, inclusive, botou no seu site o empréstimo do Wellington para o Grêmio. Ele que também é atacante, deve ser apresentado, portanto, amanhã pelo Grêmio. O Grêmio que tem como titulares Vargas e Marcelo Moreno. Hoje vimos aqui Leandro e o William José. O Grêmio tem à disposição Facundo Bertolho e o Kleber Gladiador. E ainda vai chegar o Wellington, possivelmente. É bastante atacante, né, Mário? É bastante atacante, mas o Grêmio precisa disso, né? E o Wellington é um jogador, é um atacante de velocidade. Faz muitos gols de velocidade, força. Era do Goiás, né? E vem por empréstimo. Essa reforça bastante o Grêmio, visando, é claro, a Libertadores da América. Ninguém esconde aqui no Olímpico que a prioridade do Grêmio é esta. É a Libertadores da América, onde o Grêmio faz a estreia na semana que vem, dia 14. E logo em seguida tem o Kleber também, que está se recuperando da cirurgia. Sim, o Kleber em 20 dias já está à disposição do Luxemburgo. Vem descendo a equipe do São José com o Lucas Gaúcho. Tentou o cruzamento para o meio, a bola parou no Simon. Aí vai saindo de trás o time do Grêmio. Se atrapalhou agora com a bola o Marco Antônio. Recuperação do Rodrigo Paulista. Passamos dos 23 minutos. 3 a 0 o Grêmio. São José vai tentando chegar, vai tentando ao menos descontar. Aí a virada de bola para o Thiago Matos. Limpou a jogada, fez o cruzamento, bola para a área. Subiu mais uma vez para cortar a zaga do Grêmio com o Werley. São José não consegue domínio, o Grêmio sai jogando. Bola para Zé Roberto. Marcado não, não marcou a falta em cima do William José. Segue o jogo com o Rodrigo Paulista. Aldair ameaçou o chute, bateu na marcação. A bola sai em arremesso lateral. Tomou uma bolada muito forte ali o Simon. Vai se recuperando o zagueiro do Grêmio. O Aldair que marcou um gol assim na última partida do São José. O gol batendo forte de fora da área. Vai para o cruzamento. Time do São José, bola desviada. Marcelo Grêmio vai ficar com ela. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Fiat, líder de vendas pela décima primeira vez. Final no Campeonato Gaúcho. No estádio Vermelhão da Serra, em Passo Fundo. Dois para o Passo Fundo, três para o Santa Cruz. Dois para o Passo Fundo, três para o Santa Cruz. Santa Cruz consegue sua primeira vitória na competição. O Passo Fundo estava na zona de classificação do Grupo A. e acabou perdendo esta condição já para o Cruzeiro. Pode perder até mais posições na rodada do Passo Fundo. Inclusive está perdendo posição para o Grêmio também. Amirou. Reclamação do William José aí pela falta marcada pela arbitragem. Fala, Thiago. Só complementando a informação do Elito. Vocês falavam aí, nova contratação do Grêmio. É um atacante de qualidade. Ele foi artilheiro do Campeonato Russo em 2009 e 2010. Está lá em Moscou desde 2007. Já marcou 61 vezes pelo Spartak. 61 vezes em 100 jogos. É um número bastante expressivo do Elito. Aí vai fazendo a jogada da equipe do São José. Bola para o Aldair. Bateu, bateu alto demais. Bola para fora, tiro de meta. É o Aldair sorrindo. E o Marcelo Grêmio vai pegar a bola ali para cobrar o tiro de meta. Nós estamos com 26 minutos do segundo tempo. Em todo este período, contando o primeiro tempo e o segundo, só teve uma conclusão do São José dentro da área, que foi uma cabeçada do Lucas aos 9 minutos deste segundo tempo. E o Marcelo defendeu. Só é muito pouco para um time que estava liderando o grupo, que tem 12 pontos e que esperava surpreender o Grêmio aqui. E agora estava contabilizando aqui, Mário. Após dar jogada aí. Vamos acompanhar a jogada. O Grêmio segue no ataque com o Elano. Cobrou o lateral para o Pará e recebeu de volta. Aí o Elano. Chamou para o jogo o Yuri Mamuti. Bola no meio para o Marco Antônio. Marco Antônio devolvendo a bola para o Pará. De novo o Yuri Mamuti na tabela. Pará passou de novo pela direita. Fez o corte. Vai para o cruzamento. Colocou. Está sozinho o Zé Roberto. Vai bater. Bateu. Guardou. Gol. Zé Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto. Zé Roberto para o Grêmio. Faz o quarto gol. Tricolor. Veja de novo o Pará que está numa noite inspiradíssima. Foi para o fundo. Levantou de trivela. Zé Roberto sozinho no segundo pau. Não teve pena do goleiro Vitor. Soltou a bomba. Botou na rede. E aumenta o placar. 4 a 0 o Grêmio. De novo por outro ângulo. O toque do Pará para o Zé Roberto. O foguete no ângulo. 4 a 0 para o Grêmio. Oi para a festa o Zé da galera. Mário Marcos. Por que se fala tanto no Zé Roberto, no Elano? E no Zé Roberto. Mas principalmente no Zé Roberto nos jogos do Grêmio. Por jogadas como essas. Ele dominou no peito com grande categoria. Olha o Lucas Gaúcho brigando pela bola dentro da área. Contra 4 jogadores do Grêmio. Caiu. Ficou pedindo o pênalti. Mandou seguir a arbitragem. Ele dominou no peito com grande categoria. Já ajeitou a bola para o chute. Sabendo que tipo de chute que ia dar. E fez um gol como esse. Então é um jogador impressionante. 38 anos. E continua em forma sem nenhum problema. 4 para o Grêmio. 0 para a equipe do São José. O Grêmio vai goleando. O até então 100% de aproveitamento do Zé Quinha. Eu estava contabilizando e eu falava aqui, Marcos. A gente citou todos os atacantes. Mas eu esqueci de citar. O Yuri Mamute que fez gol hoje. E o Lucas Coelho que é o artilheiro do Grêmio. Junto com o Zé Roberto agora no campeonato gaúcho. É o garoto do time B. Esses, claro. Tem menos oportunidades, né? Por causa do número de atacantes. Mas são dois jogadores à disposição também. É. Na verdade o Lucas Coelho é do time Júnior. O Grêmio jogou algumas partidas no gauchão pelo time B. Depois se machucou, né? Mas é um jogador em que o Grêmio aposta muito. Tanto que seu contrato vence no meio do ano. E o Grêmio está tentando renovar, ampliar o vínculo com esse jogador. Ramiro. Fala, Thiago. Curioso, como você falou. O Zé Roberto agora é um dos artilheiros do Grêmio. Marcou o segundo gol dele no estadual. Junto com o Lucas Coelho. E o curioso é que o Grêmio começou a rodar com um saldo de menos 4 em função daquela goleada para o São Luís. Acabou agora zerando esse saldo. Já zerou o saldo. Já ultrapassou o Cruzeiro. E já ultrapassou o passo fundo na tabela. O Grêmio já está na quarta colocação. Já volta a estar na zona de classificação do Campeonato Gaúcho. Nesse momento estaria garantindo vaga para a fase de mata-mata. E estaria enfrentando o próprio São José na próxima fase. Curiosidade. Porém, com o mando de campo do São José, né? Porque está melhor colocado. São José é líder do grupo B. O Grêmio é quarto colocado do grupo A. Aí a bola tocada. Pelo camisa número 8, Bruno Martins. Passou ali pelo meio e recebeu. Camisa número 18, Henrique. Virou lá na direita para o Thiago Matos. 4 a 0, Grêmio. Olha o Dair. Olha o Dair. O Dair vai levando, tocando bola para o meio. Olha a chegada. Bruno Martins levou para a perna direita. Bateu dividindo. Não, bateu direto pela linha de fundo. Tiro de meta. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Novos shampoos do Man Care. Cabelos 10 vezes mais fortes. Ramiro, já já duas alterações no Grêmio. O Grêmio que já fez a alteração da entrada do Yuri Mamute. Vai ter agora a entrada do Léo Gago, camisa 15. E a entrada de Bertolho, camisa 17. Bertolho que está há nove meses sem jogar. Se recupera de duas lesões. O Facundo Bertolho é um jogador muito simpático junto ao torcedor do Grêmio. Aguenta, aguenta, aguenta. Um jogador que se identificou muito rápido com a torcida. E o Luxemburgo orientando o time. O Grêmio vai vencendo por 4 a 0 e vai fazer duas alterações. Léo Gago, que vinha sendo titular no Gauchão, também está suspenso na Libertadores. E o Facundo Bertolho de volta à equipe do Grêmio. O argentino Facundo Bertolho. Ele estreou no Gauchão no ano passado, no jogo contra o Cerâmica. E ele... Olha o levantamento para a área. Vem a equipe do São José. O toque de cabeça nas mãos do Grêmio. E é um jogador que conquista a torcida logo. Porque ele partiu logo para a Dreamers. Participou de jogadas de ataque. Então é um jogador que a torcida tem muita simpatia por ele. Só que ele teve a carreira prejudicada aqui no Grêmio por essa série de lesões. Primeiro por questão burocrática. Ele voltou para o time dele. E aí teve problema de contratos. Não conseguiu renovar a tempo com o Grêmio. Quando voltou e conseguiu finalmente se liberar, se lesionou. E aí ficou muito tempo afastado. Vai saindo o 6º da galera. Exatamente. Mudanças agora. 15, Léo Gago no lugar do 10. Mas Zé Roberto saindo aí muito aplaudido pelo torcedor. Afinal de contas, marcou dois gols. E sofreu o pênalti ainda. E sofreu o pênalti do primeiro gol marcado pelo Elano. E saiu também o camisa 7 Elano para a entrada do 17 Bertolho. Isso era algo que a gente já previa no intervalo, né, Mário? Que ele pouparia esses dois jogadores. Tiraria no segundo tempo. Está fazendo isso mais para o final do jogo. Faltando 15 minutos. Mas é um jeito de poupar as suas duas principais estrelas de Luxemburgo. Está correto, Luxemburgo. O jogo está 4 a 0. Os dois já decidiram o jogo. Por que arriscar com os jogadores tão importantes para a Libertadores? Henrique. Tem o São José pela esquerda. Toque por meio da área. Simon está cortando lá de trás. Era a primeira tentativa com o Bertolho. Bola para fora. Arremesso lateral. Vai para a cobrança ali. Camisa número 8, Bruno Martins. Tocou na frente para o Henrique. Vai tentando limpar a jogada. Ele contra três jogadores do Grêmio. Jogadores do São José não se aproximam da jogada. E o Grêmio se aproveita. Rouba a bola e sai com o Souza. Na velocidade. Bertolho pede sozinho. Escorregou. Escorregou por ali na sua primeira participação, o Léo Gago. Era bom o contra-ataque do Grêmio. Bertolho sozinho pela direita. O Léo Gago acabou escorregando. E agora falta marcada para a equipe do São José. Zé Roberto, nesse jogo, se une à turma que tem dois gols marcados. São vários jogadores. Olha o chute de longe. Bola passa à direita do Marcelo Groi. Piro de meta. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Tiro de meta vai cobrar o Marcelo Groi. Uma curiosidade aqui da história do São José. São José, ele pode ser considerado como o último clube da carreira de um baita de um centroavante, chamado Careca. Ex-jogador da seleção brasileira, do São Paulo. Em 1999, ele saiu da aposentadoria para realizar alguns times oficiais pelo Campeonato Gaúcho. Em 2005, ele jogou o Campeonato Gaúcho como uma ação de marketing no São José. E em 2005, ele fez apenas uma partida pelo Gerford Town, que é da Inglaterra. Mas dá para considerar o São José como o último time da carreira dele. Já é um feito para o São José, porque foi um dos grandes centroavantes que o país teve. Poucas vezes eu vi um centroavante tão técnico como o Careca. Além de outros grandes nomes que passaram pelo Zequinha, como o Enio Andrade, como jogador e treinador também. O Murilo, ex-goleiro do Grêmio, reserva do Danley na Libertadores de 1995. O Foguinho, Carlos Froner. Carlos Miguel, o Pinga, ex-zagueiro do Inter. Luiz Eduardo, ex-zagueiro do Grêmio. Tarciso, ex-ponteiro do Grêmio. Foram grandes nomes que já passaram pelo Zequinha. Um dos clubes mais queridos aqui. O segundo time de quase todo mundo em Porto Alegre. Levantamento para a área. O São José vem chegando. Bola para Tiago Matos. É uma espécie de América carioca, né? É. O Carioca tem o América, sempre simpatiza com o América. O sonho é esse. Só que tem uma participação muito maior na Série A, né? Com certeza. Olha o cruzamento. A bola cruzou toda a área e vai chegar para o Facundo Bertolho. Está impedido. Ele fez a volta por trás da zaga. Agora aqui em Porto Alegre. Os torcedores escolhem por Grêmio Internacional. E aí fica a briga para ver quem é o mais querido. O Cruzeiro ou o São José, né, Mário? Logo, logo não vai ter esse problema. Porque o Cruzeiro vai ser time de Cachoeirinha, né? Exatamente. Está construindo a sua arena lá. Deve ficar pronta agora em abril ou maio. E aí vira time de Cachoeirinha. Detalhe, os dois times atualmente estão treinando juntos no mesmo local, né? O Cruzeiro, como está construindo a arena lá em Cachoeirinha, está utilizando o campo do São José, o estádio de Passo da Areia. E as duas equipes completando 100 anos. Aí a bola tocada pelo São José. Saiu público total aqui no estádio Olímpico. 8.761 pessoas compareceram nesta noite de quarta-feira para assistir esta grande goleada do Grêmio sobre o até então invicto São José. Invicto e 100%. O público chegou aos poucos, né? Porque quando começou o jogo, nós olhamos aqui e vimos que estava muito reduzido, né? Acabou dando 8 mil pessoas, o que é bom para um jogo do Campeonato Gaúcho, nesse horário, com o pessoal saindo do serviço. Então, está bom o público. Lembrando que ainda hoje jogam as 8h30 Cerâmica em São Luís e às 10h da noite, Lajeadense Internacional fechando a sexta rodada. Olha a equipe do São José com o Aldair. Virando a jogada lá pelo lado direito. Henrique vai limpando para bater. Bateu cruzado. Guardou! Gol! Do São José! Na marca de 37 minutos. Um chute forte. Cruzado de perna esquerda no canto direito do gol. O guardeiro Marcelo Groi. Mais uma vez, por outro ângulo. O gol marcado pela equipe do São José. Está aí no detalhe. Rodrigo Paulista, camisa número 16. 4 para o Grêmio. 1 para o São José, que faz o seu gol de honra, Amário Marcos. É, e foi bem feita a jogada porque ele livrou a marcação, puxou para o lado esquerdo e quando ele chutou, ó, tinham dois jogadores na frente do Marcelo Groi. Talvez por isso o Marcelo não tenha conseguido defender, mas foi um belo gol. 4 para o Grêmio, 4 para o Grêmio, 1 para a equipe do São José. O José, que estava invencível e com 100% de aproveitamento, vai sofrendo mesmo assim uma goleada aqui dentro do Estádio Olímpico. Bola para o Pará. Pará que fez uma grande partida hoje. Tocou para o Bertolio. Tentou chegar na bola, a bola correu demais, tiro de meta. O Bertolio que ainda vai precisar de um pouco mais de embocadura, né? Muito tempo parado. 9 meses sem jogar. Nós falamos da importância do Elano e do Zé Roberto. Olha só, no primeiro gol foi passe do Elano, pênalti no Zé Roberto. O Elano bateu e fez. No segundo gol foi a jogada do Zé Roberto. No terceiro, o Pará, antes do cruzamento, recebeu um passe do Elano. Quer dizer, a participação intensa dos dois jogadores. Olha o Bertolio, tocou no meio. O William José virou, bateu, pegou o goleiro. Segura o Vitor. O William José, dessa vez, não teve furada, bateu firme na bola. Foi lá o goleiro Vitor para segurar. E a bolinha balançou, tem bola na rede no Campeonato Gaúcho. Filipinho marca o gol do Pelotas. Pelotas vai vencendo o Veranópolis pelo placar de 1 a 0. Pelotas que vai chegando a 4 pontos na tabela de classificação no grupo A. Vai chegando a 6 pontos o Pelotas, perdão. Pelotas vai fazendo 3 pontos. Já tinha 3, vai chegando a 6 pontos. É mais um time com 6. Temos aí o Cruzeiro com 6, o Pelotas com 6, o Grêmio com 6. O Grêmio no saldo por esses gols conquistados hoje. Vai ficando na frente aí. Das demais equipes vai ficando na 4ª colocação. O Grêmio que tem uma falta para cobrar pela meia direita. Marco Antônio. Levantamento em curva, bola para a área. O tentativo do toque de cabeça. Tenta cortar a zaga do São José. E consegue afastá-la de trás. A bola está voltando. Pelo lado esquerdo o Alex Telles. Tem liberdade. Vai chegando. É o Souza. Levou para a perna direita. Bateu. Pegou o goleiro Vitor. Na marca de 40 minutos o Souza. Deslocado lá pelo lado direito. Fez bonita jogada. E o goleiro Vitor segurou firme. Aí vem o time do Zequinha. Lucas Gaúcho. Tentava passar pela marcação. Foi derrubado pelo Simon. E esse é recém o terceiro cartão amarelo do jogo. O segundo para a equipe do Grêmio. Aí de novo o lance. Falta para cartão, Mário. Falta do Simon. Sim, ele foi direto no corpo do jogador, né? Foi direto no corpo para parar a jogada. É o cartão amarelo merecido. Vai para a falta. O time do São José. Kleber Oliveira ajeitando para a cobrança. Pode fazer um levantamento ou pode bater direto para o gol. 4 para o Grêmio. 1 para o São José. O jogo se encaminhando para o seu final. Autorizado o Kleber Oliveira. Bateu direto. Pela linha de fundo. Tiro de meta que vai cobrar o goleiro Marcelo Groi. Amiro. Aí do detalhe o capitão Kleber Oliveira. Tiago Molão. Um dado a favor do São José, mesmo perdendo hoje por 4 a 1. Se dá para ter um lado positivo, é a questão de o São José novamente marcar. Nas cinco partidas que jogou até agora, fez gol em todas elas. O São José que já conquistou um título em 2013. Foi campeão do torneio centenário. Onde disputou com 4 clubes do futebol gaúcho que estão completando 100 anos nesse ano de 2013. O São José, o Pelotas, o Santa Cruz e o Cruzeiro. São três clubes fundados em 1913 que estão completando 100 anos nessa temporada. O Juventude também completa 100 anos. Perdão, não é o Pelotas, é o Juventude. O Juventude completa em junho 100 anos também. São José e Cruzeiro de Porto Alegre, o Juventude de Caxias do Sul e o Santa Cruz. São os quatro times que estão completando 100 anos. Falta agora a marcada e o cartão amarelo para o Alex Telles. Terceiro cartão amarelo para o Grêmio. Mais uma falta para o São José. Cobrou rápido o Henrique. Não tinha autorizado o André Cias lá que mandou voltar a jogada. Ali a gente estava revendo o lance. Da falta cometida pelo Alex Telles. Alex Telles que é o único lateral esquerdo no grupo do Grêmio. O Grêmio ainda tenta contratar um jogador para essa posição. Tem o Fábio Aurélio. Um jogador que chegou, se machucou e até agora o Grêmio não conseguiu botar em campo. Autorizando a cobrança e o árbitro da partida. Rolada de bola para o Kleber Oliveira. Bateu! Marcelo Grosz! Palma! Bola voltou. Estou aqui para o meio. De novo está cortando a zaga do Grêmio. Mais uma vez a virada. Chega para cabecear, mas está impedido. Não está valendo. Estava o Thiago Matos atrás da linha do zagueiro. Está marcado o impedimento. Já foram especulados, né, Thiago? Muitos nomes para a lateral esquerda do Grêmio. O último deles, o Insua. Jogador argentino que está jogando no futebol de Portugal. Exatamente. E entre esses laterais esquerdos que poderiam vir aqui para o Grêmio, tem essa questão do Insua. Foi especulado. Claro que a lateral é sempre uma especulação. Até por isso a gente precisa ter cuidado com tantas especulações. Mas o fato também é que tem alguns jogadores no próprio elenco do Grêmio querendo se firmar nessa posição. É o caso do Alex Telles que veio do Juventude junto com vários jogadores. Ramiro, Bressan tentando se firmar. Eram titulares lá no Juventude e acabaram vindo para cá para o Grêmio para tentar se firmar entre os titulares gremistas. Muito bem, Thiago Morão. O Mário Marques já encaminhando um comentário final. Golhada mais do que merecida do Grêmio. E o placar poderia ter sido até mais elástico. Porque só o Grêmio jogou. São José só se preocupou em se defender. Acabou indo muito para trás e o Grêmio fez essa golhada merecida. É merecido sim. Só o Grêmio jogou no primeiro tempo. Já poderia ter feito mais gols. Continuou jogando bem melhor em pelo menos metade do segundo tempo. Depois o Luxemburgo fez as mudanças. Aí é normal que o time se põe porque já está 4 a 0. Sofreu o gol, mas não altera. Não altera. Não tem significado isso aí. Com a vitória muito merecida. A goleada merecida. Três minutos. Vamos chegando a 45. Portanto, vamos a 48. Nesse segundo tempo, informa o Thiago Morão. E o levantamento na ponta. A tentativa era com o Marco Antônio. O Bertolio também briga pela bola. Chega por ali o Pará. Apenas acompanha. Arremesso para o Grêmio. Pará tocando bola para o Marco Antônio. No meio para o William José. Aí para o Facundo Bertolio. Tentou o passe na frente para o Yuri Mamute. O Yuri Mamute fica ali pedindo a bola no pé. O goleiro Vitor sai e faz a defesa. Já passamos dos 45. Vamos para os acréscimos de três minutos. Arremesso lateral que cobra a equipe do Zequinha. Está aí no detalhe o Souza. Titularíssimo do time do Grêmio, o Souza. Cléber Oliveira. Do lado esquerdo, o Douglas. Mais ao lado para o outro zagueiro, o Gustavo. Vai tocando bola o time do São José. Aí de novo o Cléber Oliveira. Ameaçou o chute. Fez o drible ali para cima do Léo Gago. Abriu para o Thiago Matos. Segura a jogada. Vai levando para o meio o Aldair. Rodrigo Paulista. Aldair. No bate-rebate. A bola sobrou na zaga. O Herley espanou. Bateu em cima do próprio companheiro, do Alex Teres. Mas o Grêmio ficou com a bola. Vem descendo o Yuri Mamute. Yuri Mamute carregando. A bola para o William José. Marco Antônio tocando bola para Facundo Bertolio. Vai para cima, Bertolio. Passou por um, por dois, por três. Vai fazer o golaço. Guardou. Gol. Facundo. Facundo. Facundo Bertolio para o Grêmio. E que golaço do argentino. Passou por três jogadores. Veja de novo. Um, dois, três. E soltou um foguete. Sem chances para o Vitor. Ele é querido pelo torcedor. Ele abre o sorriso. Nove meses sem jogar. E bota a bola no fundo da rede. Vai abraçar o professor Luxemburgo. Facundo Bertolio. Cinco para o Grêmio. Um para o São José. Mário Marcos. Esse tipo de iniciativa de jogada é que faz a torcida... É que conquista a torcida do Grêmio. Desde o início do Bertolio. Porque ele toma a iniciativa. Vai para o drible. Fez uma grande jogada. De coragem. E concluiu muito bem. Então por isso que a torcida gosta tanto dele. No apagar das luzes do jogo. Facundo Bertolio faz uma obra-prima. Faz um golaço aqui no estádio. Olímpico Monumental. O velho Olímpico. A pita André Seslak. Fim de jogo no estádio Olímpico Monumental. Cinco para o Grêmio. Um para o São José. Aí você vê os jogadores vão deixando o campo. Esse é o Souza. Aí o garoto Yuri Mamute que também marcou um dos gols. Repassando um gol do Elano. Dois do Zé Roberto. Um do Mamute e um do Bertolio. Esse o Simon agora de cabeça raspada. Daqui a pouquinho o Thiago Morão. Já está a postos ali para conversar com os jogadores do Grêmio, Thiago. Vamos falar com ele que foi um dos destaques dessa partida. Talvez o principal. Marcou dois gols. Participou da jogada do primeiro gol também. Zé Roberto. Uma vitória aí para acabar. Afastar todas as dúvidas que alguém poderia ter a respeito do Grêmio. Eu acho que a vitória hoje foi fundamental. Para a sequência do nosso trabalho. O projeto que foi implantado desde o ano passado. Mantivemos a base. Houveram algumas contratações. E hoje temos dois times formados. Um para disputar, claro, o Galchão. E outro a Libertadores. Então agora é manter o foco. É manter o trabalho. É claro que a gente estava precisando de uma vitória. vitória após duas derrotas. E nada mais, nada menos que uma vitória convincente. Onde a equipe jogou bem. Conseguimos fazer os gols. Criar bastante oportunidade. E claro que acima de tudo eu saio feliz. Por ter marcado dois gols. Já fazia tempo que eu não saía de uma partida assim. E tive a felicidade de marcar dois gols. Então eu saio feliz. Pelo resultado, pela vitória. Pela equipe ter jogado bem. E é claro pelos dois gols também. Obrigado Zé. Zé Roberto. Meio campo do Grêmio. Jogadores do Grêmio saindo aqui para o vestiário. Muito aplaudidos pelo torcedor. Ramir, é contigo. Obrigado Tiago Morão. Obrigado Mário Marcos de Souza. Obrigado a você telespectador que esteve ligado conosco aqui no Premier FC. Acompanhando o Campeonato Gaúcho de 2013. Sexta rodada. Cinco para o Grêmio. Um para o São José. Até breve. Nos falamos. Premier FC, o melhor time do Brasil é o seu. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Tchau.